Obrigada, pastor Sustinus, pelo convite. Eu me sinto um dinossauro. A primeira vez que estou vindo aqui a essa igreja, eu achava que era uma igreja protestante típica. Então, eu me vesti como um pastor protestante. Eu não sabia onde eu estava indo. Mas eu não sou um dinossauro. A nossa igreja também é muito jovem. E a gente também não usa terno e gravata. E a gente adora bem. E a gente tem muitos filhos. Então... E então eu me sinto em casa. E estou feliz de ter tirado a gravata. Israel mudou muito desde 7 de outubro do ano passado. E nós temos muito a aprender sobre a experiência de Israel. A experiência de Israel desde 7 de outubro de 2023 Foi um alerta. Foi um alerta. Um chute. Um chute. Aqui nas costas. Nós estávamos felizes. Nós tínhamos vitórias sobre os nossos inimigos Nós tínhamos vitórias sobre os nossos inimigos. Nós tivemos vitórias por 7 guerras. Mas o nosso governo Mas o nosso governo Que não é menos corrupto do que o governo de vocês Parou de prestar atenção. Estava se sentindo muito bem. Eles venceram em 3 anos 5 eleições. Na história da democracia Nunca tinha havido 5 eleições em 3 anos Em qualquer outro lugar. It took the Israeli army That is one of the strongest armies In the Middle East 12 hours to organize itself And respond to the attack Of the Hamas Against our settlements Around the northern Negev E o exército de Israel Que é um dos exércitos mais experientes do mundo Precisou de 12 horas Para se organizar E de encontro ao ataque Que estava acontecendo Nas fronteiras de Israel The Hamas terrorists Were preparing for this day 3 years O Hamas Que é o grupo terrorista Que atacou Israel Se preparou para esse dia Durante 3 anos Our intelligence services Had the reputation Of being the best in the world O nosso serviço de inteligência Tinha a reputação De ser o melhor do mundo Eles nunca sabiam nada Eles nunca sabiam nada Que estava acontecendo A 3 ou 4 quilômetros De distância deles Eles construíram uma rede enorme Para proteger a fronteira de Israel Dos possíveis ataques de Gaza Com câmeras Com segurança eletrônica Câmeras Nada disso ajudou Em um dia 300 terroristas muito bem treinados Quebraram essa cerca E mataram 1,300 1,300 Pessoas Old, young, children Babies Jovens, crianças Bebês Isso chacoalhou Isso chacoalhou O fundamento De Israel Mas mais do que isso Mas mais do que isso Isso chacoalhou Isso chacoalhou O relacionamento Da sociedade de Israel Com as comunidades religiosas Ao redor do mundo Nosso situação Foi Que nós permitimos Os judíos ortodoxos Estudar A Bíblia E o Talmud E as escrituras judiciais O que aconteceu Foi que nós Em Israel Permitimos Que os judeus ortodoxos Estudassem a Bíblia O Talmud E não Servissem ao exército E não Trabalhassem Recebiam dinheiro Para serem funcionários religiosos Centenas de milhares deles Não trabalhando Não pagando taxas Não indo ao exército Não contribuindo Não trabalhando Não pagando impostos Não indo ao exército Não contribuindo Mas sendo muito religiosos Sendo muito organizados Sendo muito organizados Quanto a isso Participando em todos os governos Que existiram em Israel Desde 1948 Participando também Em todos os governos Que Israel teve Desde 1988 Se tinha um governo de esquerda Se tinha um governo de esquerda Eles estavam lá Se tinha um governo de direita Eles estavam lá E tinham ministros E tinham ministros No governo E as cadeiras mais importantes do governo Muitas vezes eram ocupadas por judeus ortodoxos Alguns deles roubaram milhões Para os próprios bolsos Eles foram para a cadeia O ministro do interior O ministro do interior Foi para a cadeia Por quatro anos E ele voltou De judeu E depois de um mês Ele estava sentindo Na mesma cadeira De ministro do interior Que ele sentiu Antes de ir para a cadeia E quando ele voltou Quando ele foi liberto Ele Dali a pouco Ele já estava se sentando Na mesma cadeira De ministro do interior Que ele ocupava Antes de ser preso Mas eu não vim aqui Para falar para vocês Sobre a política de Israel Eu vim aqui Para falar com vocês Enquanto discípulos De Jesus Cristo Comprometidos Com a verdade A verdade de Deus Comprometidos Com o amor O amor de Deus O amor de Deus Não é só para pessoas Brancas, altas, loiras De olhos azuis Escandinavas Ele ama A todos os seus filhos Brancos, amarelos Negros E aqui no Brasil Eu já vi até alguns Com cabelo azul Ele nos ama A todos nós E acredite ou não Ele também ama os católicos E os musulmanos também E os judeus também E os seus discípulos também E como em todas as famílias E como em todas as famílias Que tem muitos filhos Alguns vão ser doutores E outros serão Estrelas do rock Está tudo bem Deus nos ama Mesmo assim Mas nós temos desafios Mas nós temos alguns desafios Que nos despertaram Em 7 de outubro O primeiro desafio O primeiro desafio É que nós não temos como ter discípulos de Jesus Que sejam orgulhosos Que sejam orgulhosos Nos versículos Jeremias 17 Versículos 5 a 9 Tem como colocar aqui pra gente? Muito obrigada Ali tem uma lição muito importante Para nós aprendermos E eu nunca vi muito ensinamento Sobre esse versículo Ao redor do mundo Esse é o texto Mas de 5 a 9 Alguém lê em português Versículo 5 Assim diz o Senhor Maldito homem Que confia no homem Faz da carne mortal O seu braço E aparta o seu coração Do Senhor Porque será como O arbusto solitário No deserto E não verá Quando vier o bem Antes Morará nos lugares Secos do deserto Na terra salgada E inabitável Bendito homem Que confia no Senhor E cuja esperança É o Senhor Porque ele é Como a árvore plantada Junto às águas Que estende As suas raízes Para o ribeiro E não receia Quando vem o calor Mas a sua folha Fica verde E no ano de sequidão Não se perturba Nem deixa de dar fruto Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? É um texto muito interessante Todos os políticos Que eu conheci em Israel E eu conheci muitos Porque eu cresci lá Todos os políticos Que eu conheci Em Israel E olha que eu conheci Muitos Porque eu cresci lá E meu pai Trabalhou para o primeiro-ministro Então eu conheci A muitos deles E meu pai Trabalhou para o primeiro-ministro Então eu conheci Realmente muitos deles E ele me disse Filho Pula que eu vou te pegar Eu disse Não pai Eu estou com medo É muito alto Eu não quero pular E ele falou Eu não quero pular E ele falou Não, pode confiar Eu vou te segurar E aí eu pulei E ele se moveu Para o lado E eu caí no chão E ele falou Essa é a lição Mais importante Da sua vida Não confie em ninguém Não confie em ninguém E essa lição Seguiu comigo E eu fui muito abençoado Por não confiar em ninguém Exceto pela confiança Em Yeshua Ele é o único Que nunca me desapontou Ele é o único Que nunca me abandonou Ele sempre esteve comigo Desde o dia Em que eu acreditei nele Foi em 1962 Em 2 de setembro De 1992 1962 E foi o primeiro dia De escola Era o primeiro dia Da escola E eu estava no Colegial No ensino médio E eu decidi Que eu não ia A escola Aquele dia Porque eu precisava Me decidir Será que eu acredito Em Deus E em Jesus Ou não Então eu fui Então eu fui Cigar e isso começou por volta das nove horas da manhã e por volta do meio dia eu decidi que eu acreditava em Jesus. Por que essa é uma pergunta importante? Primeiro, porque eu nunca tinha conhecido e nem falado com um cristão. Mas o meu professor do ensino médio ele tinha dado tarefas para todos os alunos e a minha tarefa era descobrir como o cristianismo começou. E eu fiz a minha tarefa e eu consegui uma nota alta mas ela deixou alguns buracos no meu coração. Porque quando eu li os primeiros capítulos de Mateus os primeiros dez capítulos e dez capítulos do livro de Atos eu tive um problema. eu não consegui achar nada cristão no Novo Testamento. Quantas vezes a palavra cristão aparece no Novo Testamento? Quantas pastores? Três. Você está certo. Você passou no teste. A maioria dos pastores diz uma. Todo mundo conhece Atos 11 e 26. Os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia. Mas eu estou feliz, pastor, que você passou no teste. Nós, judeus e gregos, somos muito inteligentes. Então, ninguém no Novo Testamento se chamava como cristão. Outros chamavam-se cristãos. Outras pessoas os chamavam de cristãos. Então, os pagãos chamaram os discípulos de Jesus de Cristo. E o segundo lugar, o rei Agripa chamou Paulo e disse, quase que você me convenceu a ser um cristão. Paulo nunca disse que eu sou um cristão. E o rei de Agripa chamou Paulo de cristão e disse, você quase me convenceu a ser um cristão. Mas Paulo não se chamou de cristão. E nenhum discípulo de Jesus se chamou de cristão. Nem Pedro, nem Paulo. Nem Tiago, nem Mateus. Ninguém. Mas Paulo se chamou cinco vezes nas suas cartas, eu sou judeu. Eu sou um hebreu. Eu sou um fariseu. Ele fala isso cinco vezes em Atos 22, 26, Filipenses. Mas o meu ponto é o seguinte. Eles nunca se juntaram à religião cristã. Eles deram para a humanidade três coisas. Jesus deu a todos nós três presentes. Jesus deu a todos nós três presentes. E um deles é o amor. Amor não só para os nossos amigos, mas amor pelos nossos inimigos também. A segunda coisa que ele nos deu foi a esperança. Esperança para o futuro. E esperança para a eternidade. E a terceira coisa que ele nos deu é a fé, amor, amor, e... O que é a terceira coisa? A terceira coisa é a fé. A fé é a fé. A fé é como a fé. A palavra hebreu para a fé é a mesma palavra que acreditar. Então, em hebraico, a mesma palavra para a fé é a palavra acreditar. E confiar. Isso não é religião. Isso não é religião. Esses são poderes. Esses são poderes para viver. Poderes para ser feliz, mesmo quando a situação na sua vida, na sua família, no seu país, não esteja tão feliz. Isso é um poder para que você viva feliz, mesmo que a situação na sua família, no seu país, no seu trabalho, não esteja boa. Fé, esperança e amor te dão força para superar os momentos escuros da sua vida. São poderes que te dão poder para ser vitorioso. Mesmo em tempos escuros e sombrios perto de você. Toda religião foi criada por homens. E é por isso que a palavra religião não existe na Bíblia. Só na tradução inglesa, na tradução cristã, a palavra fé, ou confiança, é traduzida por religião. E é por isso que na Bíblia não existe a palavra religião. Só nas traduções em inglês, português, é que às vezes as palavras fé e esperança são traduzidas por religião. Então, o que aconteceu com Israel no 7 de outubro de 1923, chacoalhou a estrutura da nossa nação. Porque o nosso governo nos abandonou. O exército não estava pronto. O inimigo se aproveitou de nós. E nós ainda não terminamos de nos recuperar desse dia tão triste. Mas o que nós temos? Quais são as ferramentas que estão nas nossas mãos para nos levantarmos das cinzas dessa guerra terrível? E nos alegrar em Deus e com os outros. Quais são as ferramentas? A primeira ferramenta que nós temos é Deus. Fé em Deus. Fé em Deus não é uma doutrina. Não é uma fé em doutrinas. Na teologia. A fé em Deus é um poder que mesmo quando você está caído no chão e o mundo está pisando e chutando você. Deus ainda está com você. Deus não é só um Deus de festa, alegria, aniversários e tempos felizes. Deus é o Deus que guiou o povo dele pelo deserto por 40 anos e deu a eles a água tirada da pedra. É um Deus que ama os seus filhos. Todos eles. E ele está preparado não só para esta vida, mas a vida eterna. Esta vida, de acordo com os princípios bíblicos, é uma ponte. É um teste. Estamos aqui nesta vida por 60, 70, 80, 90, 100 anos. Nós estamos aqui nesta vida por 60, 70, 80, 100 anos para passar num teste. Se nós reconhecemos o Criador e confiamos nele ou se nós adoramos a criação. o sol, a lua, as estrelas, o dólar, o real, não tem muito para adorar no real. Nós adoramos os poderes deste mundo, o poder de Satanás que quer controlar a nós e ao mundo, em vez de adorar ao Pai que nos deu a vida de agora e a vida eterna. a pergunta que surge depois desta primeira questão é por que Deus criou o mundo e criou o homem no mundo? é por que Deus criou o mundo e criou o homem no mundo? a resposta é muito simples. Deus não precisava do mundo. Ele não precisava da terra. Ele não precisava dos raios de sol. Nem da noite. Mas Ele precisava de nós. o mundo não foi criado para Deus. Ele é o Deus de todos os mundos. Deus não precisava do mundo. Mas Ele precisava de pessoas que carregavam o seu DNA. Pessoas que seriam criadores eles próprios. Pessoas que teriam o seu caráter. pessoas que teriam o seu caráter. Pessoas que seriam exemplos não só para si próprias, mas do amor e do futuro de Deus. E teriam comunhão com o Pai de toda a carne pela eternidade. É por isso que nós estamos aqui. Nós não somos como um gato ou um cachorro. Ou como uma barata. Sim, barata. Ou como um macaco. Ele criou-nos e nos deu três coisas que são divinas. A primeira é a imaginação. Essa é uma característica divina. É uma característica criativa. Porque o que nós imaginamos no nosso espírito e na nossa cabeça nós podemos transformar isso em realidade. Nós podemos criar coisas. só Deus tem essa característica. Um leão é um animal muito nobre. A única coisa que ele cria são filhotes como ele mesmo. A mesma coisa com um elefante. Eu nunca ouvi falar de um elefante que deu a luz a um macaco. Um elefante cria um elefante. E nós criamos seres humanos. Mas esses seres humanos podem criar. Isso aqui foi criado por seres humanos, não por Deus. E agora os seres humanos inventaram até a inteligência artificial que tem características humanas e obedece. Diferente dos nossos colegas humanos e nós mesmos também. eu pergunto para a inteligência artificial pega para mim todos os lugares na Bíblia que falam sobre dinheiro. É muito mais rápido do que eu abrir uma concordância bíblica. Em dois segundos eu tenho a lista toda. Uma ferramenta maravilhosa. Também uma ferramenta muito perigosa. Então, sim, Deus nos criou para ter fé, esperança e amor. porque essas são características divinas. E para usar essas características e para usar essas características que significa pessoas que pensam. Que significa pessoas que pensam. Pessoas que sabem. Pessoas que criam. E pessoas que adoram. Elas não adoram o sol, as pedras, a natureza, a selva. Elas adoram o Criador do mundo. E elas celebram o amor dele. Porque ele amou tanto o mundo que ele enviou o seu filho unigênito. E porquê que ele criou Abraão e sua semente? Os judeus são a seguradora do mundo. Eles asseguram de que quando Deus disser eu vou apagar a luz do mundo e não vai haver mais nada e só depois vai haver um novo mundo. eles serão seres humanos que são fiéis que amam uns aos outros e terão a fé na eternidade. É por isso que Deus criou o mundo. É como um campo de teste. É como um campo de teste. É um espaço de teste para que a gente se torne mais como Ele. Para que nos tornemos mais como Jesus. É interessante, no mundo judaico hoje, há uma revolução, especialmente depois da guerra. hoje, há o começo de uma revolução. A guerra ainda não acabou. Mas pela primeira vez desde o início da existência do Estado de Israel. Não, pela primeira vez desde a existência do Estado de Israel. Não, na verdade, desde a primeira vez que Abraão nasceu, desde a existência de Abraão. Cristãos, não os judeus, não os judeus, são contra nós. E a América e o seu presidente não sabem qual dia é. Porque ele tem demência. Mas ele também luta por Israel. mas ele também luta por Israel. E também Taiwan e Hong Kong e Austrália e Austrália e Nova Zelândia e Inglaterra e a Holanda e a Finlândia. Cristãos desses países fizeram algo que nunca foi feito na história de Israel. 4 mil anos de história de Israel. Os cristãos sentiram que o Espírito os dirigiu não só para estar politicamente com Israel mas para tomar uma parte ativa em proporcionar as necessidades da armada israeliana que os os cristãos sentiram guiados pelo Espírito Santo de agirem e assumirem a responsabilidade de providenciar de prover para o exército de Israel o que os próprios judeus não fizeram. Standing in Israel not only in song and dance standing in Israel with physical needs for the soldiers that are in the battlefield. Eles estão com Israel não apenas dançando e cantando mas eles estão junto com as necessidades físicas humanas dos militares de Israel que estão no campo de batalha. Eu vou te contar uma história. Na nossa congregação lá em Jerusalém ela é muito única. A liderança nasceu e foi criada dentro da nossa congregação. E quando eles fizeram 18 anos todos eles foram para o exército. E na exército eles foram excelentes no exército. Todos nossos anciãos receberam os maiores prêmios que o exército militar dá. apenas 120 soldados recebem esse prêmio por ano. O prêmio é dado pelo presidente de Israel. Então minha filha foi uma oficina inteligente e ela por dois anos recebeu o prêmio presidente. por dois anos duas vezes. E a pessoa que hoje é o nosso rabino o nosso pastor lá na congregação ele é um sniper dos paraquedistas do exército e ele recebeu o prêmio também duas vezes por dois anos. E o nosso o nosso gerente ele era legalmente cego e ele não era um militar ele trabalhava como arquivista no escritório militar. Mas ele também recebeu o prêmio do presidente uma vez. é uma situação muito incomum e por que isso acontece? Porque quando esses meninos fizeram sete anos de idade eu ensinei para eles algumas coisas muito importantes. Não fiquem chocados. eu ensinei para eles como beber cerveja com álcool. Nenhum deles é alcoólatra. Nenhum deles sequer ficou bêbado um dia. Por que? Porque eles não aprenderam a beber escondidos com os amigos por trás do bairro. Eles aprenderam a beber na frente da congregação toda. Na frente do rabino e do pastor deles. e dos pais deles que também estavam ali presentes. Então eles são responsáveis. A segunda coisa nós ensinamos eles a serem durões fisicamente. não apenas sentar na igreja e orar cantar e dançar mas escalar montanhas com cordas descer de penhascos de 40 50 metros de altura por uma corda. E como ativar e como atirar com armas. Isso é parte da educação de um homem que vive no século XXI. E é super empolgante para eles. E é diferente de todos os coleguinhas da sala deles. E eles se orgulham em Deus. e em Jesus. Porque eles têm testemunha não apenas de que eles vão à igreja mas de que eles vivem o evangelho lá fora na sala deles. E o praticam. vamos voltar para Jeremias 17. Ele diz não confie em ninguém em nenhum outro ser humano. Porque se você confiar vai ser como uma árvore plantada no deserto que não tem água e as folhas vão cair e não vai frutificar. Confie em Deus porque ele é confiável mais do que seu pai e sua mãe. Porque o que Deus promessa ele mantém se nós dêmos a oportunidade. Essa é a minha experiência. No dia que eu fui batizado meus pais me expulsaram de casa. Eu tinha 16 anos de idade. Duas semanas depois Deus enviou um ser humano que foi como um anjo para mim. Eu dormi quatro noites em um campo militar abandonado sem matrôs sem piloto sem blanquete no chão. e aí eu fui à igreja pela primeira vez e tinha um turista lá dos Estados Unidos e quando ele ouviu a minha história ele disse eu estou indo para a América eu vou enviar um ticket nós temos uma escola com um dormitório você pode ir lá. porque Deus é fiel e ele cumpre a sua palavra. Se você confiar em Deus você vai ser como uma árvore que traz sua fruta e sua tempo. Essa é a experiência da minha vida. a terceira coisa que esse texto diz não confie no seu próprio coração. O coração é muito importante. É um lugar de sentimento. É um lugar de empatia com outros seres humanos. E não apenas com outros seres humanos. por exemplo a minha esposa se empatiza com gatos e cachorros. Eu tenho empatia com cachorros mas eu não gosto de gatos. Mas o coração é um lugar de sentimentos. Não confie no seu próprio coração. Não vá pelos seus sentimentos. Eu posso dizer que a minha filha que trabalhou na inteligência do exército de Israel mas ela escolheu com quem ela ia se casar por sentimentos. E isso não funcionou muito bem. Se ela tivesse usado a cabeça dela teria sido muito melhor. Mas Deus nos dá segurança e nós temos milhares de anos de história através da semente de Abraão Isaac e Jacó a nação de Israel. E verdadeiros cristãos não podem ser antissemitas. Eu vou encerrar com esse ponto. como você pode adorar um judeu o rei dos judeus nascido em Belém crucificado em Jerusalém sentado à direita de Deus e odiar os irmãos e irmãs dele. Antissemitismo desde o 7 de outubro do ano ha crescido 247% ao redor do mundo. E pela primeira vez até no Brasil você tem um presidente que não é só um comunista mas também um antissemite que ama a Israel. presidente que não é só um comunista ele é antissemita e odeia Israel. Como assim? Como isso pode acontecer? Como pode um cristão ler a Bíblia? Não tem nenhum presbiteriano que escreveu nada na Bíblia. E também nenhum pentecostal escreveu nada na Bíblia. e nenhum papo católico escreveu nada na Bíblia. A Bíblia de Gênesis para a Apocalipse foi escrita por judeus. Talvez tenha havido um gentil que era médico chamado Lucas. E nós precisamos dos gentios porque nós somos irmãos. E também porque em toda sopa tem que haver um pouquinho de pimenta e sal. E é isso que Lucas faz. o meu doutorado que eu nunca terminei era sobre o evangelho de Lucas. E ele é o evangelho mais judaico de todos os quatro evangelhos. porque Lucas era um gentil. E porque ele prestou atenção nas coisas que os apóstolos judeus ignoraram. Então, nós somos um corpo. Um espírito. Um Deus. e um salvador. Jesus de Nazaré. Rei dos judeus. Então, nós temos muito em comum. E o desafio é como nós podemos trabalhar juntos para trazer o resto do mundo e o desafio é descobrir como nós vamos poder trabalhar juntos para trazer o resto do mundo a conhecerem a Jesus. A crerem em Jesus. A seguir em Jesus. Não é suficiente apenas acreditar nele. Jesus disse para os apóstolos, me sigam. E nós precisamos aprender a segui-lo. Obrigado, pastor Sostenes, pela oportunidade de compartilhar com a sua igreja. E orem por mim. Orem por Israel. Lutem por Israel. O motivo por que eu estou pedindo para vocês orarem por mim é porque nos últimos meses eu descobri que eu tenho câncer em quatro lugares do meu corpo. E eu acredito que Deus quer me usar novamente para ser um bom exemplo do poder dele e do poder da cura dele. No nome de Jesus. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.